Agora a gente está indo para uma praia, uma praia que eu não sei o nome, que é aqui na ilha de Koh Phangan Que a gente está num complexo de três ilhas aqui na Tailândia, uma ilha chamada Koh Samui, que é a maior, Koh Phangan e Koh Thao O rei da Tailândia sempre vinha descansar nessa ilha que a gente está aqui, que é Koh Phangan E olha só, eu estou bem torrado, bem escuro, cadê o pessoal? Preciso encontrar o pessoal pra gente ir pra essa praia, pegar o bote e ir pra praia Frederico! Diga oi Frederico no Brasil! Diga oi no Brasil! O grupo já está indo embora sem mim, porque eu estou atrasado, estava arrumando a minha mochila pra ir pra praia, quem liga? Ontem eu estava andando nessas águas aqui e aí uma água viva bateu no meu braço assim e foi embora Mas tipo, não me queimou porque me bateu com a parte da cabeça que não queima, graças a Deus Porque mano, o negócio é uma geleca estranha, uma geleca esquisita aquele negócio ali E se queimar fica feio, a menina ali tem uma marca de água viva, vou mostrar a perna dela como que está Faz um mês, faz um mês que ela levou o choque Esse aqui é o barquinho que vai levar nós pra outra praia Que não é essa, é uma praia que está limpa eu acho Essa aqui estava limpinha quando a gente chegou, mas ela sujou Depois de uma hora andando de barco, a gente finalmente chegou na Botawitch Vocês dizem que é uma praia que parece, parece o formato de uma garrafa imensa Senta aí, você sabe sentar? Você sabe sentar? Senta aí Olha, tem um moicano aqui ó, hahaha Gostou do seu cheiro A gente está montando da ilha e eu estou bem na frente do barco Olha só a marca do machucado dela Um mês e ainda está assim, nossa E agora o Frederico se curtou com um cachorro Poxa, final do dia Vamos comer, vai Essa é a rua aqui que a gente está hospedado e tem bastante coisinhas E agora o que eu vou fazer? Comer um crepe Crepe bem bom A menina faz um crepe muito bom, a gente veio aqui ontem comer E eu vou pedir um de banana com... não sei se eu como com Nutella Ai eu vou fazer de Nutella porque eu comi ontem e a Nutella é bem bom Ela abriu o ovo agora O ovo? É, ela abriu agora o ovo É sério? É É Parece bem bom Meu, está muito bom isso aqui Desse crepe Já estou comendo o meu O Frederico emplacou logo dois Dois crepes Parece bem bom Parece bem bom Ela pediu um frango O Frederico está testando o frango, o arroz dela O frango Está bem? Bom? O Frederico odeia pimenta Desculpa Oh, meu Deus É meio para mim Desculpa Para as pessoas normais É super caro Olha esse aeroporto aqui, a entrada do aeroporto parece um resort Tem uma fonte ali Aqui parece um resort Ali também, ali também E ali é a pista, ó Bem ali é a pista de pouso de decolagem, só tem ela A gente está esperando o nosso voo aqui e tem uma área Tem uma área do aeroporto aqui que tem comidas grátis Nossa E tem pipoca Olha Guarulhos? Que que é Guarulhos? Aeroporto de Costa Mui, o melhor aeroporto do mundo Tem pipocas Sucos Mais sucos Mais sucos Mais sucos E pães Isso é como se eu tivesse um hotel Olha só A gente parou aqui no aeroporto para tomar um sorvete O Frederico pegou um de manga Um de apple Eu peguei um também Só que eu peguei brownie Petit gâteau e só de frutas Que é isso? Tá recebendo propina aí da moça? Tchau 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 Tchau